Por fim, agora chegamos no atual, nesse levantamento que está quentinho ainda, tendo sido votado ontem, depois de 18 horas, está quentinho ainda, que é o Acórdão 2585-2012, de relação ao ministro Bolton Alencar Rodrigues. Ele trouxe algumas novidades, cresceu de novo o número de pesquisados, foi para 338, em vez de 30, 36 perguntas, e em vez de 152 itens, 494 itens. Se nós mantivermos essa progressão, no próximo haverão 12 mil itens, já temos pesquisado. Portanto, aos representantes da administração pública, que eu sei que vocês estão aqui, tem mais de 50 que estão aqui, por favor, usem a área de feedback do questionário, nos informem, as informações, aquelas perguntas que são úteis e que não são úteis para você, para que a gente possa mensurar e fazer o questionário evoluir, ser mais útil para todo mundo, não só para nós, como para vocês mesmos. Usem aquela pergunta que a gente faz depois de cada pergunta, olha, isso aqui ajuda, é útil, não é útil? A gente precisa disso. E também acrescentou-se uma dimensão extra, uma dimensão resultados. Em 2010 a gente não se sentia preparado, e agora a gente ainda não se sente completamente preparado, mas a gente já trouxe essa dimensão para começar a medir qual a relação que há entre as estruturas de governança e os resultados produzidos pelas organizações. Começamos a ver algumas correlações aí, mas precisamos evoluir nessa questão. O questionário foi estruturado, então, já de uma forma diferente, não com base em energias públicas só, mas levando em consideração os novos frameworks, separando governança de gestão, mais claramente. Observe-se que a governança, que é a responsabilidade da auto-administração, tem um foco final na efetividade. E a gestão, que é quem executa, vai levando aqui para questões de legalidade, economicidade, eficiência, que são resultados de margem da gestão. A governança está num escopo maior, mais abrangente, mais elevado aqui. Muito bem, alguns resultados. Ainda que demandam atenção, questões que demandam atenção. 63% ainda não estabeleceram o indicador de desempenho. Demanda atenção, houve uma evolução, antes quase ninguém tinha indicador. Aqui você já tem 37%. Então está crescendo aí. 77% não acompanham os indicadores de benefícios dos principais sistemas. Tem sistemas que estão lá, mas eu não sei o que ele agrega ainda para o meu negócio. De novo, aquela questão, mas que planeta você é, né? Como é que vou medir isso? Nem sei medir isso mesmo. Vou começar a estudar, vou começar a medir isso. Existe uma teoria por trás daqui. Essas boas práticas, elas chegam até nós, esses modelos são discutidos também por nós, mas pelas principais comunidades dos países considerados desenvolvidos, né? Austrália, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Alemanha. E esses caras, eles não são conhecidos por terem ficado ricos jogando dinheiro fora. Se essas boas práticas chegaram a ser consolidadas em boas práticas, elas devem ter algum valor. Vamos prestar atenção a elas. Não que a gente vá copiar tudo, mas a gente vai se basear nelas para tomar nossas decisões e criar a nossa própria estrutura de governança, não? Muito bem, me chamou a atenção aqui para a questão dos riscos. Lembra que era 75% e depois foi para 83%? E agora nós temos 90%. Estamos abandonando a gestão de riscos? Não, estamos ficando mais educados. Entretanto, isso vai criando certo desespero em nós. Quando nós vamos despertar para isso? Para a importância da gestão de riscos. E saber a que risco nós somos expostos. E olha, falando nisso, riscos serve basicamente para duas coisas. Serve para que nós temos mais confiança e convicção que os nossos projetos vão entregar os resultados previstos e que o nosso processo de gestão tenha a resiliência que nós queremos que eles tenham. Eu não sei qual é. Dependendo do seu negócio, tem que ter mais ou menos. E se a gente quer ter controle sobre essas questões, que são elementos mais de governança, decisão sobre isso, que apetite ou risco eu tenho? Que nível de resultado meus projetos entregam? E isso são decisões de governança e passam pela gestão de risco. Mas ninguém tem gestão de risco. Ainda estamos com pouca maturidade. Essa é a interpretação. Vemos aqui também que na gestão de contratos há deficiências ainda, interessantes, fortes. 69% não tem processo formal de gestão de contratos, nem processo formal de planejamento da contratação. No primeiro levantamento que o André levou a cabo em 2007, as pessoas que respondiam que tinham processo de contratação e de planejamento encaminhavam como evidência a Lei 8666. Então, você tem processo de contratação? Tenho. Evidência, Lei 8666. Falaram, puxa, ou a pessoa não tem a menor ideia do que você está falando ou ela está com muita cara de pau, né, de mandar esse negócio. Mas era o nível que nós estávamos em 2007. Muito pouca maturidade nessa área, né? Então, vamos lá. Adiante. Há mais sinais de evolução. O que acontece aqui? Provavelmente, a alta administração começou a assumir a responsabilidade aqui, né? Começou a provocar. Então, muitos mais sinais de melhoria, né? Olha, ela se responsabiliza pelas políticas de TI? Começou a subir aqui. É relevante? É relevante. Dois anos? Relevante. Estabelecer o objetivo de desempenho? Relevante. Porém, 3% para 54%. Mais de 10%. Comitê de TI? 50% para 78%. O próximo passo é saber se isso está funcionando, né? Planejamento estratégico de TI. 67% para 78%. Ganho importante. Planejamento estratégico institucional, 80% para 85%. Aqui o ganho vai começar a ser marginal. Mas já temos bases aqui para conversar. Se não temos planejamento estratégico, é até difícil falar de governança. Agora a gente já tem assunto para conversar aqui, né? Começa a evoluir. Começa a amadurecer a administração pública federal. O IGOV, falado aqui, começou a andar. O presidente falou aqui. Estávamos aqui em 57%, desceu com a 34%. Que era em 38%, aqui houve uma migração do estágio inicial para o estágio intermediário. E do estágio intermediário para o estágio aprimorado. O próprio TCU que estava aqui, no estágio intermediário, migrou aqui e pressionou para o estágio aprimorado. Intervenção direta da presidência do TCU. Falou, olha, a gente precisa melhorar nossas estruturas aqui. Precisamos estar no aprimorado. Precisamos ser exemplo para a administração pública. Esse esforço foi feito, os recursos foram alocados, trabalhou-se muito. O TCU foi um dos órgãos que mais cresceu nessa área, quando viu a sua situação. Para isso servem esses levantamentos. Para a gente saber onde a gente está e poder tomar decisões de melhorar e de amadurecer. Esse aqui é um gráfico muito interessante de riscos. Eu chamo esse gráfico aqui, o gráfico, com o perdão do termo, eu chamo aqui o gráfico da batatinha. Esse gráfico da batatinha, ele diz o seguinte. Se você tem pouco recurso e muita maturidade de TI, você tem pouco risco. Então, a sua batata está congelada ali. Está fria, geladinha, geladinha. Conforme você vai gerindo mais recurso e você vai com menos maturidade, a sua batata começa a esquentar. E se você já é muito recurso e tem pouca maturidade de gestão de TI, a sua batata está bem hermelhinha, está bem assada. Então, aqui a gente consegue ver as instituições que provavelmente estão expostas a maior risco. Mas você pode falar. Não, mas olha só. Eu tenho um ótimo índice de maturidade, mas a minha batata está vermelha. Isso aqui é injusto. Meu amigo, se você gera essa quantidade de recurso, a sua batata vai estar sempre vermelha. Então, tem que saber aonde você está de qualquer jeito. Nós vemos, então, que dá para você fazer uma análise de risco com base no orçamento gerido e com base na sua maturidade em governança e gestão de TI. Por fim, e eu estou terminando aqui, são algumas, duas das recomendações desse último acordo. 2, 5, 8, 5, agora, de ontem. Primeira, a questão da contratação continua sendo uma fragilidade, uma vulnerabilidade da administração pública. Então, capacitação, precisamos investir nisso. O pior cenário para vocês, do mercado privado, é aquele cara que sabe mais ou menos, ou que sabe pouco. O que sabe pouco não está nem aí, vai pagar. O que sabe mais ou menos, porque ele fica inseguro. E boa parte das contratações, vou falar aqui especificamente do desenvolvimento dos sistemas, a pior coisa para quem está prestando serviço é um gestor inseguro, que não sabe o que está fazendo direito. E aí o contrato não gira, e aí o fluxo de pagamento de vocês fica travado, e aí a administração também não ressai porque não gira. Olha o problema que se cria. E é um problema que foi aqui mostrado. Há pouca maturidade na gestão e na contratação, no planejamento da contratação. Precisamos investir nisso. Então, vamos tentar trabalhar com isso. Ligar, fazer o povo conversar, conversar com as entidades que cuidam do treinamento para melhorar isso. E aí temos mais gente, mais treinadas. A solução é mais gente muito treinada e muito confiante no que está fazendo. Até para usar, para criar um pouco dessa plasticidade que eu vou falar aqui mais cedo. E o segundo, na linha de que planeta você é, o TCU começa a apontar uma direção muito interessante aqui, para a SOF. Já que estamos, gasta-se aí praticamente 15 bilhões em 2012, em TI, seria muito interessante a gente poder alocar mais recursos para quem tem mais capacidade de pegar esse recurso e transformar em resultado. e alocar menos recursos para quem tem maior risco, ou maior risco de pegar esse recurso e transformar em nada, transformar em desperdício. Então, foi já uma direção para a SOF começar a estudar como fazer isso. Como pegar os recursos e colocar na mão, direcionar na mão de instituições que vão entregar resultado com esses recursos de TI. E tentar diminuir a quantidade de recursos para aquelas instituições que têm maior possibilidade de não fazer bom uso ou desperdiçar esses recursos. Hoje parece ser isso. Hoje, que problema você é? Como vai ser feito isso? Tem outras coisas aí por trás. Espera aí. Estamos acostumados a ver esse olhar no rosto dos interlocutores. Mas a verdade é que com o tempo, com o tempo, a administração vai crescendo, vai evoluindo, e muitas vezes, não raras vezes, ela realmente amadurece e chega no lugar, chega nos patamares que são visualizados. Alguns anos atrás, pelas instâncias de controle que estão fora e estão tendo uma visão muitas vezes mais clara da situação.